Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputadas e deputados. Boa tarde também, deputado subtenente Bernardo, que eu acompanho online, a todos, Marcelo Cabelereiro, todos deputados e deputadas presentes no plenário. Anuncio. Sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2022 em regime de urgência e discussão única. Projeto de lei complementar 70 de 2022, de autoria da mesa diretora que institui o plano facultativo, contributivo e suplementar, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de legislação constitucional complementar e códigos e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer pela CCJ, deputado Marcos Miller. Deputado Luiz Paulo. Presidente, o presidente da CCJ está aí, ele que tem que dar parecer. Chico Machado. Não, a CCJ, deputado, por incrível que pareça, a CCJ está sem presidente. Ou se então, ou se o Chico, Chico, já assumiu a presidência, já foi feito, nós estamos sem presidente na comissão, deputado Luiz Paulo. Então chama o vice-presidente. Chamei o deputado Marcos Miller, que não se encontra presente. Aí depois então chama o deputado Chico Machado, é membro da mesa diretora. Mas como é que o deputado Chico Machado constantemente tem dado parecer pela CCJ? Mas ele é membro da CCJ. Se ele é membro da CCJ, ele pode ser nomeado a DOC. Ele como, ele é membro da mesa. Ah, entendi. Ele é membro da mesa. Ah, então ele é, descobri quem é o autor desse projeto, é o deputado Chico Machado. É, deputado Chico Machado. Vossa Excelência também. Vossa Excelência que vos fala aqui, deputado Jair Bittencourt, e mais a mesa diretora, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu nunca me furto as minhas atribuições. Senhor presidente, o projeto vai receber uma pilha de emendas. Só eu mesmo fiz nove. Vai sair de pauta, porque queremos discutir o mérito e queremos, visto termos diversas dúvidas, que Vossa Excelência marque, antes de voltar em segunda, uma audiência pública. Dito isso, senhor presidente, o projeto de lei proposto pela mesa diretora e que o Parlamento, como um todo, só teve conhecimento na sexta-feira, no final de tarde, quando a pauta foi publicada, porque nenhum de nós sabia da existência desse projeto de lei. Nós nos surpreendemos de como vem a tal, a pauta com tal velocidade, um tema que precisaria de muitas explicações. E aí fui verificar a história desta questão. E constatei que no Estado do Paraná existe uma lei aprovada e do qual esta foi quase integralmente copiada. A mesa diretora teve por inspiração a lei do Paraná, com algumas poucas adaptações e com uma nuance que eu emendei, que me parece absolutamente incorreta. Mas vamos lá. Então, o Paraná tem uma lei igual. A OAB fez uma representação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Foi relator o ministro Barroso. Ministro Barroso. E o ministro Barroso submeteu ao pleno do Supremo Tribunal Federal, que considerou a lei do Paraná constitucional, a menos das regulamentações. Ainda diz, no parecer, que se houver inconstitucionalidade nas regulamentações, cabe contestar os tribunais de justiça, contestar a lei no Tribunal de Justiça e não no Supremo. Então, senhor presidente, eu tenho discordâncias profundas no mérito, mas eu não posso me insubordinar com uma decisão do Supremo. Então, o parecer pela constitucionalidade não corrobora o mérito da proposta. Porque o que eu acho mais adequado, senhor presidente, é que já existe, no âmbito do Rio Previdência, a possibilidade do funcionário público concursado, pós a edição da lei do Plano Privado de Aposentadoria, ele entra nesse plano, chama-se Plano Privado de Aposentadoria Complementar. E lá, existe uma alíquota já definida e paridade nas alíquotas, entre o empregado e o empregador. Então, seria muito mais tranquilo o Poder Executivo regulamentar essa matéria, que seria a matéria da migração, e abrir a migração para o conjunto dos funcionários que, assim, o desejarem e que tiverem bolso para sustentar os recolhimentos atrasados. Então, cabia dessa explicação. E, repetindo, estou dando o voto pela constitucionalidade, consoante a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas sem nenhuma concordância de mérito. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Legislação Constitucional Parlamentar e Códigos, deputado Bruno Dauaire, deputado Rosenberg Reis, deputado Marcelo Seudino, deputado Alexandre Freitas, deputado Pedro Ricardo, deputada Adriana Baltazar, nomeia o deputado Léo Vieira, para dar o parecer pela legislação constitucional do projeto de lei 70-022. Seu presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado presidente Márcio Canella. Favorável, acompanhando a CCJ. O projeto, com os pareceres assim emitidos, é em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Então, eu vou abrir inscrição. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Serafine, deputada Renata Souza, deputado Valdeck. Questão de ordem, presidente, antes do deputado Luiz Paulo intervir. Não, deputado. Queria propor a vossa excelência, isso é um projeto complexo, a discussão vai mostrar isso, se a gente poderia ampliar o prazo para o oferecimento de emendas até a próxima quinta-feira, 17 horas. Está deferido. O projeto já recebeu 27 emendas e está deferido o pedido de vossa excelência. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, vice-presidente Jair Bittencourt, vamos discutir a lei complementar número 70 de 2022, de autoria da mesa diretora, que institui o plano facultativo contributivo e suplementar. Senhor presidente, o Paraná editou a lei complementar 120 de 12 de sete de 2007. Esta lei complementar tem o mesmo título da lei daqui, porque a lei, a projeto de lei daqui copiou a de lá. Institui plano facultativo, contributivo e suplementar. O projeto de lei do Paraná tem 16 artigos. 16 artigos. E o projeto do Rio de Janeiro, coincidentemente, deputado Valdeque Carneiro, também tem os mesmos 16 artigos. Então, tirando pequenas adaptações, é cópia fiel da lei do Paraná. E vou voltar nesse tema. Ocorre que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei complementar do Paraná, isto é, contra a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Foi relator da matéria o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. E, na sua decisão, o ministro Barroso, estou chegando lá, considerou a matéria constitucional. A conclusão dele foi a seguinte, por todo o exposto, voto no sentido da improcedência do pedido na ação direta com a fixação da seguinte tese. Não há violação em sede constitucional para que entes federativos sejam patrocinadores de entidades fechadas de presidência privada para parlamentares. Diante da previsão do parágrafo 4º do artigo 202 da Constituição da República. Impugnações aos respectivos planos de custeio e benefício relacionados às matérias disciplinadas na Lei Constitucional 108 de 2001 e 109 de 2001 possuem natureza infraconstitucional. E aí quero chamar a atenção sobre essa decisão. por que que o Supremo o que que o Supremo afirmou? Que não tem inconstitucionalidade. Mas, se a gente prestar atenção na leitura da matéria, fica muito claro, fica muito claro, por exemplo, na Lei do Paraná, no parágrafo único, e eu queria chamar a atenção, deputada Renata, sobre esse tema. No parágrafo único do artigo 2º, o que que diz a Lei do Paraná? A resolução da Assembleia regulamentará os respectivos planos de custeios de benefício. Os planos de custeio de benefício só advirão depois de se contratar uma consultoria para fazer todos os cálculos atuariais, isto é, que a alíquota vai ser descontada do empregador e do patrão e se vai haver paridade ou não. Então, a resolução da Assembleia será definida, será definidora como se fosse de uma segunda lei. E o que que está escrito na nossa? Aí tem uma nuance que eles não botaram igualzinho, eles botaram assim, a Assembleia Legislativa regulamentará os respectivos planos de custeio. Resolução é diferente de regulamentar. Regulamentar, a mesa diretora pode fazer por ato próprio. Resolução tem que ser para o projeto de resolução aprovado pelo Parlamento. Então, o que eu estou querendo dizer, e isso emendamos, para, depois do plano de custeio, tem que ter um projeto de resolução para a gente aprovar de novo. Não pode ficar o talante da mesa, porque a gente tem que ter conhecimento pleno disso. Então, estou chamando atenção sobre essa questão, porque parece uma diferença sutil. Você lê e passa despercebido, lá no Paraná, a resolução da Assembleia regulamentará os respectivos planos. Aqui está a Assembleia Legislativa regulamentará os respectivos planos. Lá diz a resolução regulamentará. Aqui não diz. Então, não é uma nuance. No meu entendimento, é tirar do plenário a decisão de regulamentação. Então, chamei a atenção e estou discutindo para mostrar exatamente essa questão. E qual é a dificuldade, do seu ponto de vista do mérito? Tem muitas coisas que você não consegue entender. Como é que um deputado já aposentado pode vir a migrar para esse plano, se ele já aposentou? E se ele já aposentou pelo INSS, ele vai trazer o recolhimento do INSS para a Assembleia Legislativa? Como? Se ele está aposentado. O tempo não conta duas vezes. Então, ele vai abrir a mão da aposentadoria dele no INSS? Isso é possível depois de ter o ferido dessa aposentadoria há algum tempo? Então, tem questões que precisam ser explicadas. E como essa decisão do Supremo é de 19 e a gente não teve tempo, é necessário que a gente conheça como é que o governo do Paraná, Assembleia Legislativa do Paraná, regulamentou essa lei complementar. Ou será que não regulamentou até hoje? Também é possível. E se não regulamentou até hoje, é possível, é sinal que pode ter encontrado uma dificuldade imensa. Porque um plano de aposentadoria privado, contributivo e suplementar, ele tem que ser atuarialmente viável. Se não for, não adianta. E para ser, tem que ter massa de contribuição. então, me parece, e tentei isso explicar ao presidente, mais saudável que abrisse o plano contributivo e suplementar do Rio Previdência a todos. Fossem parlamentares, fossem cargos comissionados, fossem do poder legislativo, do executivo, do judiciário, do ministério público, da defensoria. Porque se um plano precisa ter massa, é aí que vai ter massa. Agora, se cada um vai querer optar ou não, porque vai ter que ter dinheiro ou não para pagar os atrasados que ele terá que suplementar, é com o bolso de cada um e a verificação se é importante, positivo ou não para cada um. Então, é um projeto absolutamente polêmico que eu volto a dizer, vai receber uma pilha de emendas, não sei quantas são, porque ainda não fechou, mas que necessariamente temos que solicitar à presidência da Casa que ele não volte à pauta antes de ter uma grande audiência pública, porque essa matéria precisa ser profundamente discutida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Para discutir, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar aqui o presidente em exercício, deputado Jair Bittencourt, e assumo essa tribuna para também fazer uma análise sobre o projeto de lei complementar 70 de 2022. E eu queria retornar no tempo para lembrar que essa Casa exerceu um papel de liderança para garantir direitos dos servidores quando tratamos aqui no ano de 2021 e de 2022 de projetos oriundos do Poder Executivo que caçavam direitos dos servidores. E essa Casa se movimentou muito bem com audiências públicas, com ouvindo os servidores. Por isso, me causa estranheza que já, contando o tempo para o término da nossa legislatura, nós recebamos um projeto de lei complementar. É óbvio que a mesa diretora tem autonomia para isso, mas também me parece que seja importante registrar que deveria esse tema ter sido tratado com os 70 parlamentares que integram essa Casa Legislativa. O projeto, ele copia uma lei do Paraná, o deputado Luiz Paulo já fez todas as considerações sobre a constitucionalidade ou não, mas é importante que se diga que no Paraná houve uma comunicação com o Ministério do Trabalho e da Previdência perguntando sobre a possibilidade da instituição de um novo plano de Previdência. Então, é errado, é equivocado dizer que o que a gente está reproduzindo aqui é um projeto de lei que já foi considerado pela Supremo Tribunal Federal como um projeto constitucional, como uma lei constitucional. Nós não adotamos aqui providências mínimas entre elas quando se apresenta aqui a possibilidade da isenção de uma determinada atividade, todos nós aqui somos os primeiros a dizer que é importante apresentar um plano de custo do impacto financeiro. Isso é quase um mantra dito nessa casa. E aí a gente apresenta ou pelo menos recebe a apresentação de um projeto de lei sem a previsão mínima do impacto financeiro com previsão de crédito suplementar dizendo que a mesma instituição que fez que criou o plano de previdência vai regulamentar. Isso está equivocado. Se a gente fizer uma comparação com os trâmites dessa casa, a gente faz o projeto de lei que vira lei e o poder executivo regulamenta. então é óbvio que isso carece de um aperfeiçoamento, carece de uma discussão. Quero dizer que acho o projeto extremamente confuso. Na manhã de hoje passei alguns momentos discutindo com outros parlamentares para tentar decodificar o que dizia esse projeto de lei. Então eu quero dizer que no mérito acho que a mesa diretora caminhou mal na apresentação desse projeto, não tenho nenhum tipo de simpatia por essa decisão, espero que nós tenhamos uma audiência pública e que a gente possa questionar a mesa diretora como se procederá essa decisão e quero chamar os meus companheiros da Alerj a sua responsabilidade. Nós tivemos um papel fundamental na luta pelas questões da Previdência e acho que é uma forma muito ruim de terminar a nossa legislatura retrocedendo e trazendo aos deputados privilégios que há muito tempo deixaram de ser concedidos. Acho que caminhamos para trás, acho que não será uma boa opção. E nesse sentido e fiz aqui uma dinâmica de apresentação de emendas para a retirada do projeto de pauta para buscar como líder do meu partido a exemplo de outros deputados que aqui já se manifestaram a realização de uma audiência pública eu fiz algumas fiz apresentei cinco emendas e rapidamente queria falar sobre elas. Eu estava nesta casa legislativa quando discutimos aqui debaixo de bombas o aumento da alíquota de 11% para 14% dos servidores. Portanto, a alíquota se um dia esse projeto for aprovado por essa casa não pode ser inferior a 14%. O parlamentar não pode ter um privilégio que servidores públicos não podem ter. Também me desagrada profundamente essa possibilidade de migrar para esse plano de previdência complementar anos anteriormente exercidos em outros mandatos como de vereador ou de deputado federal. O nosso entendimento é que esse tempo de serviço deva ser cumprido exclusivamente na função de deputado estadual. Por outro lado, me causa uma muita preocupação como a gente não tem o valor desse impacto financeiro e como a gente vê na lei a possibilidade de crédito suplementar, faço aqui uma emenda para que em hipótese nenhuma o plano previdenciário dos deputados possa causar algum impacto em atraso ou redução do plano previdenciário dos servidores que são concursados desta casa. E por último, não vejo possibilidade, como é isso? Esse plano é estendido a ex-deputados já aposentados. Quem são esses deputados? Quantos são esses deputados? Qual o valor disso? Qual o critério básico para que a gente estabeleça isso? Os servidores vivenciaram isso na carne. Os servidores que entrarão agora no governo, no serviço público estadual, não terão, perderão outros direitos como o triênio. Então, por que o ex-deputado já aposentado vai poder ter isso se a lei vai ser instituída a partir de um momento que ele já não está no efetivo exercício? E como já falei aqui, apresentei uma emenda pela supressão da abertura de créditos adicionais no sentido de readequar o orçamento para outros exercícios subsequentes, porque se houver crédito suplementar, esse dinheiro não virá da leste e que em última análise vai sofrer é a efetividade da política pública que ficará sem orçamento para ser efetivada, realizada. E eu não tenho a menor dúvida que os servidores públicos podem em algum momento também ser impactados. Eu quero me despedir dizendo mais uma vez que a gente espera verdadeiramente que antes do retorno desse projeto que está em discussão única, em regime de urgência, mas que nós possamos ter uma audiência pública para entender e para debater no sentido de aperfeiçoar, embora eu traga comigo que algo que nasce na sua essência com componentes e pressupostos que no meu modo de ver afetam a ética e causam retrocesso, acho difícil aperfeiçoar esse projeto. Por isso, penso e que deva ter essa audiência pública até que a gente possa se manifestar contrariamente a esse projeto. Muito obrigada. Próximo inscrito é o deputado Flávio Serafini. Boa tarde a todas e todos, boa tarde especial as estudantes estão aqui presentes lutando pelo passe livre. Importante pauta que nós vamos dar continuidade aqui nessa casa. Eu venho ao plenário para debater esse projeto de lei complementar número 70 de 2022 que institui o plano facultativo contributivo e suplementar para deputados e ex-deputados no estado do Rio de Janeiro. Eu confesso que acho que é saudável e democrático termos diferenças no parlamento e fazermos debates. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso de ao término dessa legislatura quando a tônica imposta pelo governo Bolsonaro e reproduzida pelo governo Cláudio Castro foi de retirada de direitos dos servidores públicos foram aprovadas nessa casa leis que fizeram com que os futuros servidores públicos do estado do Rio de Janeiro não só vão entrar sem triênio como vão entrar também com uma mudança na base de cálculo das suas aposentadorias que vai fazer com que um servidor se aposente ganhando no mínimo 25% menos do que ele ganhava no momento da aposentadoria a gente terminar essa legislatura aprovando uma lei ou um projeto de lei complementar que estabelece um sistema de aposentadoria especial para os deputados é disso que se trata é de uma lei que estabelece uma aposentadoria especial para os deputados eu vou falar para aqui para todos os presentes eu discordo de aposentadorias especiais eu lutei muito nessa casa e todos os deputados estavam aqui presentes para que a gente não piorasse a aposentadoria do conjunto dos servidores porque eu defendo que todos os contribuintes todos os servidores todos os trabalhadores tenham uma aposentadoria digna e justa agora depois que essa batalha foi perdida que os servidores tiveram suas aposentadorias pioradas a gente vai fazer o contrário vai aprovar uma aposentadoria especial para nós mesmos eu quero dizer que eu sou contrário sou contra a aposentadoria especial e não entendo porque que essa casa está fazendo isso acho que ela ao fazer isso na mesma legislatura que retirou mais direitos dos servidores ela está legislando contra si próprio embora ache que esteja aprovando alguma prerrogativa alguma resposta aos seus esforços eu quero entrar em alguns debates do que o projeto coloca que me deixaram em dúvida primeiro o projeto diz que é um projeto de previdência suplementar ou seja dá a entender que é uma previdência que venha se somar a outra aposentadoria que os deputados ou ex-deputados deputadas ou ex-deputadas já tenham ou venham a requerer no futuro só que diferente do que é uma aposentadoria complementar onde você tem a definição da contribuição do beneficiário e a contrapartida igual por parte da patronal no caso de uma previdência complementar pública do governo e o que o contribuinte vem a receber é o somatório das contribuições ao longo do tempo corrigido por juros nesse caso não nesse caso não tem o valor da contribuição não tem a previsão do valor que a patronal vai dar como contrapartida mas tem o valor da remuneração aquele que contribuir por 20 anos vai receber 85% do provento de um deputado da onde vem a sustentabilidade desse plano quem vai pagar um deputado ficar aqui 20 anos e se aposentar com 85% do provento podendo acumular isso ainda com outra aposentadoria olha isso é um problema isso é um problema grave porque isso evidentemente é um regime previdenciário que não tem como ter equilíbrio atuarial ah mas como é que você está falando isso Serafine se aí nem diz quais vão ser as alíquotas as alíquotas vão vir em outro projeto porque é impossível alguém contribuir por uma previdência suplementar somente durante 20 anos e sair com 85% dos seus proventos eu estou com 42 anos estou completando 8 anos de deputado daqui a 12 anos eu vou ter 54 anos se continuo deputado se vir o vereador ou se vir o deputado federal continuo tendo direito a essa aposentadoria de acordo com o que está nesse projeto de resolução só que aqui o projeto estabelece uma idade mínima eu esperaria completar 60 anos e poderia me aposentar se eu vivo até os 80 eu receberia o mesmo tempo que eu trabalhei 20 e 20 85% do meu provento fora a aposentadoria que eu tenha ou pelo INSS ou pelo regime próprio da previdência social esse é um projeto que não é feito para ter sustentabilidade atuarial esse é um projeto feito para garantir aposentadoria para os deputados e aí qual é o principal problema na minha opinião o principal problema é que faz isso fazendo um projeto que é extremamente diferente do que o conjunto dos servidores do que o conjunto da população tem acesso dessa forma que está é uma aposentadoria especial é um privilégio para os deputados num momento onde o conjunto dos servidores do conjunto dos trabalhadores tiveram direitos retirados e dessa forma que está eu sou contrário eu sou contra a aposentadoria especial isso não é previdência complementar pelo menos não é o que está desenhado e acho que é um tiro no pé a Assembleia Legislativa avançar com um projeto dessa forma a gente tem que ter uma audiência pública para debater mais pormenorizadamente esse projeto mas eu estou citando alguns exemplos do que me chamaram atenção nesse projeto que me geraram perplexidade um é esse é que não diz com quanto o deputado contribui não diz com quanto a Assembleia contribui mas diz quanto ele vai receber ou seja não tem nada de preocupação atuarial porque você já tem a remuneração garantida lá na frente para o deputado segundo claro num cenário onde o conjunto dos servidores públicos no Brasil inclusive membros de poder juízes promotores recebem o teto do NSS como teto da aposentadoria e complementam com previdência complementar a gente vai estar estabelecendo uma aposentadoria para a gente que não tem teto o teto é 85% do provento dos deputados hoje o provento bruto de um deputado é 24 mil mas ele está abaixo do que poderia ser que é 75% do provento bruto de um deputado federal se corrige se corrige isso a gente de forma imediata já poderia ter aposentadorias para deputados que chegariam a 25 30 mil reais é o que está escrito aqui nesse projeto de resolução então me parece equivocado assim como me parece equivocado uma abertura quem ficou aqui um ano como deputado e depois com outro tempo como vereador ou como deputado federal pode ter aposentadoria daqui se complementar a contribuição qual é o problema o problema é que o modelo é feito sem dar ao deputado na proporção do que ele paga o deputado recebe 4,25% por ano 85% ao completar 20 anos de contribuição se se centenas de deputados puderem entrar de ex-deputados você retroage a 75% e abre a possibilidade de entrar quem ficou aqui só um ano do exercício do mandato podem ser centenas de deputados fazendo com que a despesa desse regime de aposentadoria especial alcance um valor enorme me parece por exemplo que na câmara dos deputados o deputado para ter esse direito a aposentadoria ele tem que ter dois mandatos aqui no caso ele poderia ter a partir de um ano desde que contribuísse o valor para complementar os 20 anos por fora isso abre uma janela para que entre uma quantidade de ex-deputados tremenda o impacto que isso vai ter nos recursos públicos é enorme então eu cito esses exemplos só para colocar como o projeto me parece ruim me parece ir no sentido de retomar uma ideia de aposentadoria especial de privilégio para deputados justamente na mesma legislatura em que essa casa votou projetos que diminuíram o valor das aposentadorias do conjunto dos servidores públicos me parece um verdadeiro tiro no pé e eu quero destacar que sou contra a aposentadoria especial próximo orador escrito é a deputada Renata Souza lembrando aos senhores deputados e deputadas que o tempo regimental para essa discussão é de sete minutos é claro que eu vou permitir que a deputada que vai usar a tribuna agora também possa usar ao mesmo tempo que os homens que antecedeu muito obrigada senhora presidente senhoras deputadas senhores deputados super importante senhora presidenta termos aqui uma equidade de tempo né porque as vezes quando as mulheres vão falar todo mundo apressa a gente quando vários homens já falaram o tempo que quiseram né então obrigada por essa importante fala senhora presidenta estamos aqui discutindo um projeto de lei complementar 70 de 2022 de autoria da mesa diretora que institui o plano facultativo contributivo e suplementar é claro que quando falamos de aposentadoria quando falamos de tempo de serviço precisamos observar o nível de privilégios que há nisso quando falamos de deputadas e deputados é importante dizer senhora presidenta que o projeto de lei que aqui o projeto de lei complementar que aqui está sendo apresentado reproduz sim a lei complementar do estado do Paraná criada em 2007 e alvo de um ADIM pelo conselho federal da OAB em 2020 o STF julgou um procedente a ação o plano cria um regime de previdência complementar privada para os deputados e deputadas por aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição aposentadoria por invalidez permanente e também pensão por morte serão dependentes do plano o cônjuge ou o convivente o filho menor de 21 anos ou inválido os parlamentares estão em regime geral de previdência que é o INSS com teto de 7 mil e 87 reais e 22 centavos com o respectivo plano complementar esse valor poderá chegar a 85% do valor do subsídio parlamentar ou seja 21 mil 250 reais ou seja a gente não pode pensar que a LERJ seja o lugar para a gente legislar em causa própria isso seria não só um desrespeito à população do estado do Rio de Janeiro como um desrespeito também sobre o impacto orçamentário que o nível de situação já está prevendo esse projeto de lei esse projeto de lei complementar então além das críticas que aqui já foram tecidas é claro que não há uma apresentação do impacto real orçamentário que um projeto de lei complementar como esse daria ainda mais porque quando a gente olha de maneira mais cautelosa o projeto a gente vê um ponto muito polêmico no artigo nono do projeto que trata do resgate será resgatado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aos assegurados assegurados das legislaturas anteriores até a data de 15 de março de 75 1975 ou seja como assim esse resgate como tempo de contribuição a um plano de prevenção para fins de concessão de benefícios dele decorrente calma aí a gente está falando de parlamentares até 1975 é isso mesmo esse artigo nono do projeto chama atenção também porque tenta retroat trazer uma retroatividade para um projeto de lei para aqueles e aquelas que passaram por essa casa legislativa ou seja não só prever privilégios para além de todos os aposentados do Estado do Rio de Janeiro em comparação ao privilégio de deputados e deputadas mas também é um privilégio quase permanente para aqueles e aquelas que já foram deputados e deputadas ou seja isso é um escárnio um escárnio para a população um escárnio para a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a gente teve aqui a pouquíssimo tempo votando o regime de recuperação fiscal que inclusive retirou a aposentadoria de diversos servidores retiramos não só em tempo de serviço e benefício daqueles servidores que poderiam se aposentar retiramos importantes benefícios para os servidores públicos foi essa casa que fez isso em nome de um regime de recuperação fiscal e a gente traz para cá um projeto da mesa diretora que prevê muitos privilégios para deputados e deputadas quando essa mesma casa tirou os direitos de servidores públicos no Estado do Rio de Janeiro ou seja trazer para essa casa possibilidade de legislar em causa própria é uma vergonha é uma vergonha para a LERJ é uma vergonha para todo o Estado do Rio de Janeiro então fica aqui não só a nossa crítica a um projeto de lei complementar que vem assim ao susto sem nenhum debate dentro da casa anterior para que pudesse vir a pauta mas é evidentemente a gente coloca o nosso voto contrário a tudo isso e claro já oferecemos emendas a esse projeto mas entendemos que dificilmente ele poderá ser melhorado já que ele pressupõe já inicialmente a tentativa de respaldar ainda mais privilégios a deputados e deputadas nós não temos que legislar em causa própria dentro da Assembleia Legislativa aqui precisamos legislar para a população do Estado do Rio de Janeiro e é isso que faremos o excelente me concede uma parte deputada Renata Souza pois não deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink só pediria que fosse breve porque o tempo da nova deputada ela ainda tem três minutos não muito breve muito breve eu estou aqui em Brasília no grupo da transição do meio ambiente e a nossa bancada já fez emendas todos os deputados assinaram os quatro nós somos contra o projeto deputado Valdeck vai falar sobre ele e eu concordo com o que foi dito pelo Serafine pela Renata Souza é inadequado os brasileiros não conseguem se aposentar e aqui a gente vai criar uma situação que não está definido quanto o deputado vai dar quanto a Assembleia vai dar tem várias brechas que ele pode entrar muito antes dos 60 anos conta questões muito anteriores vereadores que nem contribuíram para esse fundo então é mal feito é inadequado é inoportuno e eu acompanho toda a esquerda também vi as declarações do Serafine do Luiz Paulo também declarei para a imprensa e o deputado Valdeck vai falar pela nossa bancada nesse mesmo sentido obrigado camarada amiga Renata Souza muito obrigada deputado Carlos Mink então concluindo a fala esse projeto de lei complementar que não apresenta os impactos orçamentários que teriam toda essa reforma previdenciária enfim um regime de previdência especial para deputados e deputadas institucionaliza a profissão de parlamentar ora quando nós fazemos políticas política nós temos outras profissões vejo aqui vários deputados que são professores que são jornalistas que são diferentes profissões essa é a nossa profissão ser deputado e deputada não deveria ser uma profissão isso é uma entrega que a gente faz em determinado tempo para a população do estado do Rio de Janeiro e do Brasil político não pode ser profissional político institucionalizar uma profissão deparlamentar é um erro é um erro e antidemocrático porque todos nós que aqui estamos nessa casa tenho certeza que temos uma profissão para além de parlamentar parlamentar já estamos amanhã podemos não estar mais então é importante ser contra a institucionalização da profissão parlamentar estamos aqui num período e é esse período era para servir a população do estado do Rio de Janeiro e não para servir em benefício próprio é isso senhora presidente muito obrigado próximo orador é o nobre deputado Valdeque Carneiro o excelência o excelência dispõe de sete minutos deputado saudades galerias sejam muito bem vindos o povo aqui sempre é e sempre será muito bem vindo ainda mais a nossa juventude deputado Valdeque deputada Tia Ju eu quero também de saída fazer uma saudação ao movimento do passe livre aqui nas galerias da LERJ uma saudação muito especial essa é uma luta importante é uma luta justa é uma boa luta eu quero importante movimento porque como nós todos sabemos aqui temos inclusive participação em lei sobre a matéria com o Flávio com o Mink com o ex-deputado Gilberto Palmares com o Eliomar enfim isso não se trata apenas Tia Ju nesse caso dos estudantes do direito à mobilidade é do direito à mobilidade e do direito à educação da garantia da permanência nas escolas nas universidades enfim nas instituições de ensino então fazer uma saudação muito efusiva a esse movimento deputado Tia Ju estamos aqui também para fazer a discussão deste projeto de lei complementar 70-2022 de autoria da mesa diretora que institui plano facultativo contributivo e suplementar engraçado que a emenda de saída já não diz de que uma emenda tão lacônica que é um plano facultativo contributivo e suplementar mas não diz de que plano é esse enfim de saída a emenda já tem esse tropeção mas muito mais do que isso eu quero discutir em primeiro lugar pegando um elemento de forma que o deputado Luiz Paulo no seu parecer pela CCJ aqui já trouxe com precisão eu já tinha lido inclusive já conhecia o voto do ministro Barroso que foi foi a base do acórdão publicado em 15 de abril de 2020 quando o Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade que havia sido interposta pela OAB contra a lei estadual deste mesmo TO aprovada no estado do Paraná realmente do ponto de vista da constitucionalidade segundo a perspectiva do Supremo baseando-se no questionamento feito pela OAB a lei do Paraná Luiz Paulo fez aqui a sua ponderação de forma entretanto não é sobre forma que a gente quer falar não é sobre constitucionalidade que a gente quer falar aqui o deputado Carlos Mink já interveio fazendo a parte a deputada Renata Souza e já adiantou que a bancada do PSB Carlos Mink Eleomar Coelho Jari Oliveira e eu Valdeque Carneiro votaremos contra esta matéria somos contrários a esta matéria assim como outros deputados começam a se manifestar e eu quero aqui trazer alguns elementos para o debate em primeiro lugar o contexto mais geral deputado Eleomar nós estamos vivendo no Brasil um processo agudo e grave de empobrecimento da população aumento Renata da miséria da pobreza retrocessos na garantia de direitos à população desde o golpe de 2016 consequentemente me parece dissonante descabido assim absolutamente na contramão que a gente possa ter institutos que garantam direitos especiais prerrogativas especiais a quem quer que seja não se trata aqui quero aqui ressaltar de criminalização da política não se trata disso aqui a quem quer que seja a ideia de uma prerrogativa de um privilégio de uma aposentadoria em caráter especial por si só merece a minha rejeição a minha discordância especial por quê? esse é o primeiro elemento de reflexão porque deputados e deputadas porque qualquer outra categoria do setor público deveria merecer um tratamento especial em detrimento de todas as outras mas ainda nesse contexto de perdas de retrocessos em direitos e de empobrecimento da população outro elemento que me parece importante a se estabelecer a se fixar um regime especial de aposentadoria para deputados os próprios deputados seriam os autores da matéria os próprios deputados legislariam em favor de si mesmos me parece também esdrúxulo ainda assim ainda assim quero adiantar que matérias como esta atravessadas por polêmicas por visões díspares divergentes enfim talvez não sejam as melhores matérias deputada Mônica Francisco a serem apresentadas no finalzinho da legislatura ao contrário talvez fosse o caso de abrir uma legislatura um ciclo novo no parlamento e fazer uma ampla e profunda discussão sobre o teor de uma proposta como essa mas nos extertores no final da legislatura não me parece também o tempo e o timing adequado vou mais longe quem leu o projeto e eu li e reli e comentava com a deputada Marta Rocha li e reli e prossigo e prossigo com várias dúvidas não só não só por problemas de conteúdo meu interpretativos meus que eu acho também Luiz Paulo que o projeto deixa muita ambiguidade deixa muita coisa não dita deixa muita coisa interpretativa assim como a própria lei do Paraná é assim tem muita coisa em aberto por ali e eu não sei até que ponto essas essas meias palavras essas frases incompletas essas ideias enfim que não são terminadas se prestam se prestam a algum tipo de regulamentação detalhamento que viria sim aí sim na regulamentação detalhamento deixar mais claro coisas que já devem estar claras aqui eu comecei dizendo inclusive sobre a emenda a própria emenda é estranha que diz que institui plano facultativo contributivo e suplementar mas nem diz de que já na emenda o projeto é incompleto já na emenda o projeto é ambíguo já na emenda o projeto deixa muita coisa a descoberto mais do que isso no que diz respeito a um eventual avanço da matéria a ser regulamentada posteriori o projeto fala aqui deputado Jari o projeto fala aqui que vai ser regulamentado é pela assembleia legislativa nesse particular alguns já disseram aqui e eu vou repetir a lei do Paraná pelo menos deixou mais claro que a regulamentação seria por um projeto de resolução aqui não diz isso aqui a assembleia pode regulamentar a assembleia pode regulamentar de várias formas pode ser por um projeto de resolução mas pode ser por um outro ato que não seja uma resolução discutida em plenário votada em plenário mais do que isso não faz muito tempo eu participei de todas todas as rodadas audiências públicas reuniões sobre o projeto enviado na verdade o conjunto de projetos enviado no ano passado pelo governador Cláudio Castro conhecido como pacote de maldades em que ele de uma só vez em quatro cinco ou seis mensagens derretia vários direitos de servidores públicos estaduais e reconheço que foram os debates aqui na assembleia legislativa que conseguiram atenuar aplacar esse retrocesso de direitos que o governador Cláudio Castro queria fazer inclusive em alguns casos mais duro até do que propostas aprovadas no congresso nacional e aí eu fico pensando Renata depois de todo aquele debate em que a gente conseguiu no máximo aplacar as perdas e reconheço vou repetir se não fossem os debates da assembleia essas perdas não teriam sido aplacadas mas mesmo assim foram perdas recuos de direitos e agora a gente aprovaria um conjunto de dispositivos que dariam aos deputados prerrogativas especiais se aposentar algumas estranhas inclusive a Marta Rocha mencionou aqui se é aposentadoria de deputado estadual como é que vai contar tempo no exercício de outros mandatos como é que vai eu não é aposentadoria de deputado estadual o que que é o projeto afinal de contas é garantir o regime previdenciário especial eu discordo sou contra votarei contra para deputados estaduais então como é que vai contar tempo de vereador como é que vai contar tempo de deputado federal como é que vai contar tempo de senador não pode não pode outra coisa que é importante Luiz Paulinho não está dito qualquer regime previdenciário qualquer regime previdenciário tem como espinha dorsal o plano de custeio e benefícios falava com o deputado Jari o plano de custeio e benefícios é a espinha dorsal ou seja como vai ser custeado esse regime e por quem e pagando que valores que parcelas e quais vão ser os benefícios concedidos em que valores em que proporções enfim isso não está dito aqui ao contrário disse logo no início logo no início o seguinte que o plano de previdência de que trata esta lei complementar terá caráter facultativo contributivo e suplementar aos respectivos benefícios assegurados pelo regime de previdência ao qual o deputado esteja obrigatoriamente vinculado e diz o parágrafo único a Assembleia Legislativa regulamentará os respectivos plano de custeio e benefícios então o plano de custeio e benefício para concluir deputado qual vai ser a massa contributiva quais vão ser os aportes do fundo público da Assembleia Legislativa isso é de interesse público afinal de contas que a Assembleia Legislativa faça aportes robustos para custear esse regime portanto eu considero respeitando quem defende respeitando a mesa diretora que encaminhou eu não acho que seja oportuno eu não acho que seja compatível com o momento que a gente esteja vivendo eu conceitualmente sou contrário a regimes especiais de prerrogativas especiais de privilégios especiais a favor de quem quer que seja repito não é apenas contra políticos sobre políticos não criminaliza a política tenho orgulho de ser político mas acho que os regimes especiais não são cabíveis sobretudo em sociedades como a brasileira devastadas pela desigualdade sobretudo que se aprofundou nos últimos anos então não vejo cabimento dessa matéria se a Assembleia Legislativa pretende fazer uma discussão sobre esse tema eu sugiro que faça uma discussão a partir do novo ciclo legislativo que vai se abrir em fevereiro não no finalzinho de uma legislatura e mais do que isso Tia Ju é preciso muita audiência pública muito debate muita conversa antes que essa matéria possa voltar ao plenário novamente o deputado Jair Bittercourt presidindo os trabalhos para concluir deputado nesse minuto deferiu a minha questão de ordem portanto o prazo para a emenda foi prorrogado até quinta-feira às 17 horas mas ainda assim muita coisa terá que ser discutida uma de saída quero aqui adiantar e repetir o que já disse a bancada do PSB votará contrariamente a matéria embora não vá se furtar de oferecer emendas e tudo mais mas o voto do mérito será contrário da bancada do PSB próximo orador de Cristo é o nobre deputado Elionmar Coelho lembrando mais uma vez aos nobres deputados que o tempo regimental para esse debate é de sete minutos senhora presidenta dos trabalhos desta sessão nobre deputada Tia Ju senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes servidores da casa funcionários aqueles que nos assistem pela televisão aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu tudo que foi falado até agora tem a minha concordância acho os argumentos apresentados ponderáveis e que mais na linha da defesa de uma justiça que deva se fazer em relação ao servidor público do estado do Rio de Janeiro eu só queria contar uma história para vocês é a única coisa que eu posso fazer no final da década de 80 1987 eu assumo exatamente o cargo de vereador do estado do Rio de Janeiro e uma das minhas grandes lutas naquela época talvez a primeira luta luta mesmo não era mandato de só discurso não eu ia para a rua que também lá na Câmara de Vereadores surgiu exatamente um projeto de aposentadoria aos vereadores após quatro anos de mandato e é claro que eu fui contra mas contra apresentando todas as argumentações no sentido de obter o convencimento dos companheiros e não consegui eu fui uma voz isolada na Câmara de Vereadores mas isso daí não contribuiu minimamente para que eu esmorecesse naquela luta muito pelo contrário houve um revigoramento da minha parte e aí o que que eu fiz eu instalei banquinhas banquinhas instalei banquinhas ao longo da cidade do Rio de Janeiro em alguns pontos na nossa cidade como toda mas aqui no centro algumas banquinhas lá do Machado banquinhas uma banquinha coletando assinatura da população para saber se realmente concordava com aquele tipo de projeto porque lá na Câmara de Vereadores já que eu estava solitário eu queria uma companhia e aí eu não não via melhor companhia do que exatamente a sociedade e aí o que que aconteceu olha eu preparei uma lista de assinaturas essa lista de assinaturas as empresas começaram ligar para o meu mandato para enviar listas para Petrobras Eletrobras Furnas olha era muita gente mais ou menos numa semana duas semanas eu estava com 15 mil assinaturas e com essas 15 mil assinaturas eu fiz uma visita ao prefeito na época prefeito Saturnino Braga eu com as 15 assinaturas debaixo do braço fui no palácio e dizer porque o que acontece é que já tinha sido aprovado só faltava a sanção dele e eu expliquei nobre prefeito olha o que acontece é o seguinte aquela câmara inclusive com esse projeto se desmoraliza cada vez mais e o executivo não pode acompanhar então se a câmara desmoraliza salvar o executivo veta esse negócio e mas ele mas ele não posso fazer isso aí começou uma opção de justificativos aquilo o governador Leonel Brizola na época começou a puxar a orelha dos vereadores do PDT que votaram favorável a essa matéria mas com o clamor da sociedade que aí a mídia todo dia estampava nos seus jornais na primeira página exatamente toda a polêmica que estava havendo entre eu e os restantes lá os demais parceiros o certo é que Saturnino vetou o projeto e aí o veto quando chegou na câmara muitos vereadores os do PDT né mudaram sua posição e realmente o veto foi aprovado na câmara municipal se não desde aquela época que parlamentar já tinha garantido o direito de uma aposentadoria privilegiada né e eu sempre falava o seguinte o trabalhador trabalha 35 anos para se aposentar com x valores porque que nós devemos né pouco tempo de trabalho no legislativo ser aposentado ganhando 10 15 20 vezes mais do que o que se ganha atualmente de maneira que não preciso justificar de forma alguma eu quero apenas pontuar essa fase da minha vida parlamentar onde eu entro no parlamento a frente de uma grande luta contra aposentadoria privilegiada e estou saindo do legislativo com o mesmo tipo de posição talvez a não disposição de ir para as ruas por conta dos joelhos entendeu mas de qualquer maneira enquanto aqui eu tiver o meu voto será acompanhando a minha bancada muito bom voto de bancada isso é uma outra coisa que eu acho maravilhoso parece que tinha se perdido mas agora está pelo menos o nosso voto então é uma maravilha vamos votar contra e acabou e veja o seguinte nós não estamos nem votando contra nem dizendo que vamos votar contra por ser contra não estamos querendo que haja audiência pública estamos querendo que haja uma discussão maior com a sociedade ouvir nós temos o parlamentar ele tem que aprender a ouvir destampar os ouvidos porque os parlamentares infelizmente não estão com os ouvidos tudo tampados tem que destampar para ouvir a sociedade e ver o quanto que de transformação tem que ser feita ainda para que o povo tenha uma vida minimamente digna nesse nosso estado nesse nosso país essas eram as minhas considerações nobre deputada a respeito desta matéria não havendo mais oradores inscritos é queria aproveitar a ocasião deputada Tia Ju estamos acabamos de discutir esse projeto de lei complementar sobre proposta de aposentadoria especial para os deputados estaduais e lembrar que nesta semana nós temos na ordem do dia dois projetos de resolução que são relatórios de CPIs instaurados aqui na casa a CPI da dívida pública deputado Luiz Paulo presidiu o Rodrigo Amorim foi relator eu fui membro efetivo e o relatório da CPI dos trens deputada Lucinha presidiu eu fui relator mas a gente precisa pautar também o relatório da CPI do Rio Previdência não foi pautado até hoje CPI que já terminou faz tempo relatório que antecede de muito esses dois relatórios muito importantes que foram pautados que bom que foram pautados e agora que a gente está discutindo o tema da Previdência dos deputados eu lembrei que é preciso também pautar o relatório da CPI do Rio Previdência que aguarda a sua vez no plenário bem lembrado não havendo mais oradores escrito e encerrado a discussão o presidente proposta recebeu 27 emendas e retorno às comissões anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 6102 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que modifica a lei 3650 de 21 de setembro de 2001 dispõe sobre a concessão pelo poder executivo de passes de transporte aos portadores de deficiência e doenças crônicas de natureza física mental psiquiátrica nos transportes administrativos e concedidos pela secretaria de estado de transporte para garantir exercício das gratuidades legalmente instituída pela lei e das outras providências dependendo de parecer das comissões de constituição de justiça da pessoa com deficiência de transporte de saúde de orçamento financeiro financeiro e controle para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente deputado Carlos Mink já tinha apresentado esse projeto em 2022 e com emendas foi alterado substancialmente e ele volta com o projeto com o mérito inicial então meu parecer é pela constitucionalidade da matéria Obrigada deputado pela comissão de pessoa com deficiência deputado designar relatoria especial deputado Luiz Paulo senhor presidente senhora presidente no mérito evidentemente que defini com clareza o direito ao transporte público dos deficientes das portadoras de deficiências e de doenças crônicas de natureza física mental ou psiquiatra é um dever do estado assistir essas pessoas por via de consequência no mérito parecer favorável pela comissão de transportes deputado Eliomar Coelho deputada enfermeira Regiane perdão deputado enfermeira Regiane presidente presidente presidenta trata-se do projeto do deputado Carlos Mink que concede a gratuidade para outras doenças né que a pessoa possa ter então pela comissão de transporte a gente acompanha a CCJ e eu já parabenizo o deputado Carlos Mink pelo projeto apresentado pela comissão de saúde deputada Marta Rocha cumprimentar presidente de Aju e dizer que o projeto atualiza a lei estadual 3650 de 2021 para garantir o pleno cumprimento dessa lei né no que se refere a gratuidade para portadores de doenças que se encontram que acaba acarretando dificuldade na locomoção e também a gente observa aí a dificuldade na obtenção do passe é importante que se vislumbre a isonomia desse tratamento que é dado não só as pessoas com deficiência mas também as doenças crônicas então nesse sentido eu já o projeto deputado Carlos Mink nosso parecer é favorável são de orçamento finanças financeira e controle deputado Chico Machado deputado Elimar Coelho presidente favorável com os pareceres emitidos em discussão em discussão daqui mesmo muito brevemente não apenas para elogiar a iniciativa do deputado Carlos Mink como também para ressaltar que há um esforço do deputado Carlos Mink para harmonizar a legislação estadual sobre o passe livre para pessoas com deficiência e para pacientes crônicos doenças crônicas mentais psiquiátricas ou físicas mas também porque ele precisa como eu dizia criar uma simetria com o decreto deputado Tiaju da capital de 2018 que o portador do passe livre estadual não tem os mesmos direitos do passe livre municipal então é uma confusão danada você conhece a matéria foi secretário de assistência social se ele se desloca no Rio e tem o passe livre municipal ele pode certas coisas se o tratamento já é fora da capital ou seja é uma confusão muito grande a gente tem que lembrar que esses pacientes as pessoas com deficiência precisam muitas vezes de tratamentos que são contínuos de longa duração por isso a necessidade também de criar uma harmonização com a legislação municipal porque se não fica uma disparidade muito grande às vezes o mesmo paciente a mesma família enfim portanto esse é o propósito do deputado Carlos Wink saudar a iniciativa do deputado e conclamar a assembleia para aprovar a matéria é importantíssimo não havendo mais orador inscrito encerrado a discussão a presidente proposta recebeu duas emendas quatro emendas e retorno às comissões anuncio em tramitação ordinária e segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 5289A de 2022 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 6.674 de 13 de janeiro de 2014 que dispõe sobre política estadual de atenção integral saúde do homem para criar o programa vigor não tem idade um probleminha de redação aqui para fim de tratamento da andropausa e seus efeitos de saúde no homem da forma que menciona em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam e mandem-se como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam e mandem-se como estão aprovado vai autógrafo em segunda discussão o projeto de lei 473221 do deputado Carlos Macedo ele declara patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro centro cultural Jerusalém em discussão não havendo quem queira discutir encerrar a discussão a presente proposta recebeu uma emenda em segunda discussão de quem é a emenda eu sei que pode mas uma emenda é do coronel Jairo bom a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 793 de 2019 de autora deputada 12 gris que assegura o direito a continuidade do fornecimento de águas famílias com crianças com deficiência pessoas com câncer ou portadores de doenças necessidades do home care parecer das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável saneamento ambiental favorável com emendas da comissão de construção e justiça de economia e indústria comércio favorável com a emenda da comissão de construção e justiça de orçamento financeiro com a emenda da comissão de construção e justiça relatores deputado Rodrigo Bacelar Marta Rocha Lucinha Célia Jordão e Márcio Canella em discussão não havendo que querer discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio discussão única projeto de resolução número 1091 de 22 de autora deputada Renata Souza que concede diploma de desnascimento ao pastor Henrique Vieira para sair da comissão de normas internas para a posição interna favorável relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo que querer discutir encerrado a discussão em votação o projeto em votação se os que permaneçam como estão aprovado abstenção do deputado Samuel Malafaia mais abstenção anuncio o projeto de resolução número 1094 perdão a presidência retoma os trabalhos a ordem e anuncia que vai a promulgação o projeto 1091 de 22 anuncio o projeto de resolução 1094 de 22 da autora deputada do Zaca que concede a medalha tiradente respectivo diploma capitão da PEMERJ José Arthur Grusman Carvalho aparecendo da comissão de normas internas proposição interna favorável relator deputado Rodrigo Amorim discussão não havendo que querer discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam a mandação como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 1159 de 22 de autoria da deputada Tia Juca que concede prêmio de andar ao coronel bombeiro Sara Figueiredo Martins Dias apareceu da comissão de normas internas e proposição interna favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo que querer discutir encerrada discussão em votação os senhores que aprovam como estão aprovado vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 1458 de 22 de autoria do deputado André Siciliano concede medalha tiradentes respectivo diploma ao João Carlos Sousa dos Anjos mais conhecido como Dom de Búzios parecido da comissão de normas internas proposições externas favoráveis relator deputado Tiago Pampolha em discussão não havendo que querer discutir encerrada discussão e votação seus que aprovam como estão aprovado vai a promulgação incluindo na hora do dia de acordo com o incid abstenção da bancada do PSOL e bancada do PSB abstenção na resolução 1458 incluindo na hora do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 50 94 de 21 de autora do deputado Marcelo Dino e André Ciliano que institui o programa de fomento à literatura de cordel nas escolas e privadas em todo o território do Rio de Janeiro para exerir das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de educação favorável com emendas de cultura favorável de orçamento de finanças e ação financeira e controle favorável relator deputado Luiz Paulo Flávio Serafim ele é o Marcoelho ele é o Marcoelho em discussão não havendo o que querer discutir opa pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Educação e Cultura de orçamento de fiscalização financeira e controle das emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente parecer da CCJ sobre as emendas de plenário favorável a emenda número 1 da comissão de educação favorável com subemenda a emenda número 2 da comissão de educação prejudicada as emendas número 1 de plenário pela aprovação da emenda 1 da comissão de educação e prejudicada emenda 2 de plenário pela aprovação com subemenda da emenda 2 da comissão de educação assim posto senhora presidente o nosso parecer está dado visto que está em primeira discussão não há necessidade de se pedir substituto defere pedido de vossa excelência pela comissão de educação deputado Flávio Serafini deputado tia Ju parecer é favorável as emendas 1 e 2 pela comissão de cultura deputado valdeque carneiro valdeque carneiro valdeque parecer sobre as emendas é favorável a emenda 1 e favorável também a emenda 2 portanto favorável as emendas 1 e 2 pela comissão de orçamento de fiscalização financeira e controle deputado Eliomar Coelho deputado Luiz Paulo senhora presidente qual é a comissão é orçamento no mérito favorável acompanhando o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação as emendas de plenário com o parecer da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado volta em a redação do vencido para a segunda discussão incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 o regimento interno e tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 5933 de 22 de autoria deputado Samuel Malafaia que altera a lei 7.329 de 8 de julho de 2016 institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e das outras providências pendente de parecer das comissões constituição e justiça pessoa com deficiência saúde orçamentos e carregação financeira e controle e controle pela comissão de constituição e justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de mérito do deputado Samuel Malafaia trata-se de um engenheiro mecânico que é a profissão dele como eu sou um engenheiro civil entendemos muito pouco de psiquiatria para poder definirmos quais são os diagnósticos de transtorno mental e no projeto de lei o autor intitula de transtornos mentais a depressão e o transtorno de ansiedade entre outros que eu tenho muitas dúvidas se são transtornos mentais tenho muitas dúvidas porque 95% das pessoas são ansiosas e quem lá falou 95% é um chute pode ser 90 85 80 mas a ansiedade é uma das características deste momento que a gente vive e uma depressão leve também não não é algo que não possa ser superado assim pois senhora presidente é o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas porque eu vou fazer uma consulta formal a quem entende disso para saber quais são as doenças corretas que são transtornos mentais que tem que estar incluídas é o parecer constitucionalidade com emendas no plural pela comissão de pessoa com deficiência a presidência designa relatoria especial a deputada enfermeira Rejane presidente trata-se do projeto 5933 né de autoria deputado deputado samuel malafaia que institui no âmbito do estado do rei de janeiro a lei de diretrizes para a promoção e acessibilidade das pessoas com deficiência o projeto está alterando o projeto está alterando uma lei para incluir as pessoas com diagnósticos diagnósticos de transtorno mental de depressão de transtorno afetivo bipolar de esquizofrenia transtorno de ansiedade transtorno obsessivo convulsivo estresse pós-traumático transtorno do pânico transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e transtorno do aspecto espectro autista então são doenças também neurovegetativa como Parkinson esclerose múltipla e entre outras o parecer é favorável já parabenizando também o deputado Malafaia são doenças gravíssimas que muitas das vezes não tem uma oportunidade de ser tratada de forma que deveria ser então a mobilidade dessas pessoas precisa ser garantida parabéns deputado o parecer é favorável presidente pela comissão de saúde deputada Marta Rocha trata-se do parecer ao projeto de lei 5933 do deputado Samuel Malafaia que pretende adequar para a legislação existente a proteção das pessoas com deficiência e estando de acordo com as principais diretrizes que tratam sobre esse tema sobretudo aquelas que visam acolher as pessoas em condições de vulnerabilidade então nesse sentido o nosso parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Marcoelho presidente o parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões gostaria de anunciar a presença da deputada Gisele seja bem-vinda para a nova legislatura ser sempre muito bem-vinda tá a deputada Gisele anunciou projeto de lei número 6238 de 22 de autoria deputada Célio Jordão que fica considerado o título de utilidade pública abrigada municipal ambiental de ângara dos reis BMA barra AR pendentes parecidas das comissões de justiça de normas internas e proposições externas pela comissão de construção de justiça deputada deputada deputado Luiz Paulo aproveitando para pedir a mesa a assessoria da mesa que traga para a pauta os projetos de utilidade pública tem vários projetos de vários deputados de utilidade pública que estão parados e a gente pede que possa ser colocado em pauta O projeto de lei 6238 de 22 é de autoria da deputada Célia Jordão que fica considerado de utilidade pública abrigada municipal ambiental de ângara dos reis existe o projeto de lei 4766 de 21 de autoria do deputado Luiz Martins então nós estamos sugerindo com a valda deputada Célia Jordão de remeter a CCJ para ver se há possibilidade ou não de anexação ao PL 4766 de 21 é o parecer a presença refere o pedido de vossa excelência nada mais a venda tratada na primeira sessão está encerrado a sessão só uma questãozinha de ordem rápida a gente acabou de debater um projeto que diz respeito a uma proposta de previdência para os parlamentares além disso a gente tem na pauta dessa semana como foi colocado aqui pelo deputado Valdeck mais dois relatórios de CPI e a gente tem um relatório nessa casa que de forma inédita veio para o plenário receber um emendo que nunca tinha acontecido na história dessa casa que não volta para o plenário para a gente concluir a votação que é o relatório da CPI do Rio Previdência que eu presidi deputado Valdeck relator deputado deputado aliomar deputado Alexandre deputado Renata fizeram parte e precisa vir ao plenário a gente não pode terminar uma legislatura com o trabalho de uma CPI foi a primeira CPI instalada nessa casa no início dessa legislatura estava lá na fila eu deputado Luiz Paulo o deputado Luiz Paulo deu entrada na CPI do Rio Previdência tem que voltar essa CPI que é importante a gente ali aponta uma série de medidas que precisam ser tomadas para fortalecer a previdência dos servidores e uma série de medidas que precisam ser tomadas para aprofundar a investigação e penalizar quem cometeu irregularidades à frente das finanças públicas especialmente das finanças previdenciárias do estado do Rio de Janeiro então gostaria de solicitar a vossa excelência presidência em exercício mas para presidência da casa que traga o relatório da CPI do Rio Previdência ao plenário fica aí o registro e a assessoria da mesa atenta a essa questão havendo um número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior pedindo aqui a assessoria de som que verifique esse outro microfone que não está funcionando desculpe a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima décima sétima sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 45 minutos lida e aprovada a ata passa-se a primeira sessão extraordinária do dia em regime de urgência em discussão única projeto lei 3326 de 20 autoreio deputado subtenente Bernardo e Rosenberg Reis que dispõe sobre a abordagem direta do condutor de veículo na forma que menciono pendente de parecer da comissão de constituição de justiça de transporte de orçamento de fiscalização financeira e controle pela comissão de constituição de justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente parecer da CCJ foi pela constitucionalidade com emenda tirando o caráter determinativo e alterando para sempre que for possível pela comissão de transporte deputado enfermeira Rejane Presidente esse projeto é até um pouco polêmico porque tem muitas questões aqui que por exemplo essa abordagem direta por algumas regras que ainda não estão claras para a sociedade na nossa opinião deveria ter primeiro até uma uma forma de informação para a população por menos que por exemplo qual tipo de calçado realmente não pode ser usado pelas mulheres a gente sabe que não pode dirigir descalço não pode dirigir de chinelo agora sandália pode não pode então ainda são questões que a população deveria primeiro ter aquela questão de orientação que todo tipo de abordagem direta a gente questiona como que isso pode ser feito tem muitos policiais que são educados né mas tem outros que sinceramente a gente prefere nem comentar então a gente segue aqui a orientação da ccj né e a gente espera ainda melhorar esse projeto pela comissão de orçamento financeira financeira e controle deputado luiz paulo senhora presidente tem razão a nossa deputada enfermeira regiane porque a intenção do autor é que não haja a multa no sentido de perseguição né então ele aborda os diversos aspectos o cidadão está dirigindo falando no celular com o celular na mão dá para o guarda de trânsito muitas vezes ver mas se tiver um guarda de trânsito querendo infringir uma multa ele pode não ter falado o cidadão e ele disse que viu falando então o que que é o que que é o autor que ele multe mas ele constate na abordagem pessoal o cinto de segurança andar sem o cinto de segurança é infração então ele quer abordagem também mas se o cidadão está usando para dirigir uma sandália havaiana está de salto alto está descalço ninguém vê né cá entre nós só se o super-homem com visão de raio-x mas como o super-homem não existe obrigatoriamente tem que ser por abordagem direta então houve uma certa confusão né e muitas vezes tem gente que fala no telefone e nem segura o aparelho né e pode dar o desvio de atenção da mesma forma você está no volante recebe uma notícia trágica por telefone você pode ter uma súbita perda das suas condições emocionais então essa foi a intenção mas como a CCJ colocou que abordar direto o condutor do veículo será realizada sempre que possível no sempre que possível se aplica ali né o efeito de temperar o que fazer aquela famosa carta do baralho né chamada temperança e o parecer o parecer no mérito favorável manda temperança a gente votar favorável obrigada com os pareceres emitidos na discussão não havendo que aquele discutir em certa discussão apresenta a proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões questão de ordem presidente Sélia Jordão presidente te ajudo novamente uso aqui esse microfone para ratificar uma solicitação que fiz presidente André Siciliano inclusive já autorizou a inclusão na pauta do projeto de resolução 1505 de 2022 que trata da garantia da participação de 30% das parlamentares na composição da mesa diretora vossa excelência também tem um projeto de resolução que altera um outro dispositivo e que trata do mesmo tema e também foi autorizada a inclusão então ratifico essa solicitação para que venha a pauta esses dois projetos de resolução o de minha autoria e o de vossa autoria não é porque nós já estamos caminhando para o final do ano precisa entrar na pauta para participar de três sessões para recebimento de emendas senão nós vamos encerrar essa legislatura sem a votação desses projetos de resolução então ratifico aqui nós conversamos com a assessoria em que foi nos colocado questões regimentais que nós não identificamos no regimento interno que precisa de parecer antecipado da ACCJ na realidade o projeto vem a pauta para recebimento de emendas e aí sim a ACCJ e demais comissões se manifestam então volto aqui a fazer esta solicitação para que o projeto de resolução 1505 de 2022 entre na pauta da próxima semana ratifico inclusive já falei sobre isso deputada Célia no expediente inicial pedindo que essas duas resoluções venham a pauta seja uma anexada ou não porque os dois projetos tratam da mesma matéria mas em pontos diferentes o importante é que seja garantido em lei a participação das mulheres na mesa diretora dessa casa é importante eu trouxe até uma análise que saiu hoje na coluna da esplanada no estudo de mais de 200 empresas privadas onde a participação das mulheres no primeiro escalão é de apenas 22% então a gente precisa realmente massificar isso porque a gente não pode deixar acontecer também na nossa casa legislativa essa pequena participação das mulheres nos espaços de decisão inclusive nas principais comissões que eu também argumentei aqui hoje é precisa a participação das mulheres também nas comissões principais não só nas comissões menos importantes como ditas anuncio em regime de urgência em primeira discussão projeto de lei número 6402 de 22 doutor e deputado Luiz Paulo que altera a lei 9852 de 14 de setembro de 22 que prorroga a vigência da ação afirmativa instituída pela lei 6067 de 25 de outubro de 2011 da outras providências pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça combate à discriminação preconceito de raça coetinha e religião procedência nacional defesa dos direitos humanos cidadania servidores públicos orçamento finanças criminalização financeira e controle pela comissão de Constituição e Justiça deputado Luiz Paulo não pode deputado Valdeque Carneiro a gente solicita aí a presença para dar o parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputada Tia Ju projeto de autoria do deputado Luiz Paulo que na verdade busca fazer uma correção importante nessa lei que prorrogou a vigência do regime de cotas para o conjunto dos poderes do Estado mas ao fazer isso definindo um mínimo de 20% para negros e indígenas entretanto essa decisão acabou afetando a decisão tomada pela Defensoria Pública já praticada pela Defensoria Pública que tem uma política de cotas e de inclusão étnico-racial mais avançada percentual superior a esses 20% então na verdade na verdade o projeto aqui busca respeitar uma decisão tomada pelo Conselho Superior da Defensoria já praticada com êxito de maneira que esse percentual no caso da Defensoria fixado em lei seja de no mínimo 20% e não categoricamente não assertivamente 20% que do contrário a lei faz retroceder uma agenda que já avançou muito na nossa Defensoria que aliás a gente não cansa de repetir é um orgulho do povo do Estado do Rio de Janeiro saúdo aqui vários defensores e defensoras presentes o defensor Rodrigo Pacheco nosso defensor geral Maria Carmen aqui nossa colega na Comissar enfim nesse sentido o parecer pela constitucionalidade eu aproveito aqui para fazer a divulgação importante dessa publicação deputado Tiaju Caminhos da Igualdade o grupo de trabalho para fortalecimento e acompanhamento da política institucional de ações afirmativas da Defensoria uma publicação que abrange 5 anos do GT de 2017 a 2022 e lembrando também que no ano que vem em 2023 nós teremos que fazer não apenas uma celebração mas um balanço crítico dos 20 anos da entrada em vigor da lei de 1639 que instituiu a política de inclusão no currículo da educação básica brasileira da história da cultura de África então aproveitando para trazer também esse apontamento portanto parecer no mérito não no mérito parecer na forma pela constitucionalidade do projeto com uma saudação a nossa querida Defensoria deputado deputado Luiz Paulo não senhora presidente eu quero que a senhora vote porque eu quero declarar o voto lá no final pela comissão de combate à discriminação deputada Marta Rocha deputada designada deputada Dani Monteiro comissão de combate à discriminação no mérito acompanho da CCJ pela comissão de direitos humanos deputada Dani temos um problema bom aqui pela frente deputada Tia Ju porque temos um projeto que busca adequar as cotas da Defensoria Pública um projeto que já foi votado aqui na casa e é a lei que institui as cotas nos concursos públicos no geral o problema bom é porque a nossa lei votada aqui na casa traz um percentual de 20% e hoje a Defensoria Pública já normatizou um percentual de 30% e é uma realidade que o nosso país o nosso Estado democrático precisa encarar o Brasil foi o país que mais trouxe africanos para ser escravizados data-se que pelo menos um quarto dos africanos que saíram de África e aportaram nas Américas aportaram em importos aqui do Brasil o Brasil foi o último país a abolir a escravidão a primeira política de reparação histórica feita pelo país pelo nosso Estado considerada pelo movimento negro são as primeiras leis de cotas das universidades estaduais como o UNB e o ERJ ou seja a escravidão acabou em 1888 e a primeira legislação política de reparação vem em 2002 então as cotas em 2022 elas seguem necessárias e fundamentais para garantir não só uma redução da desigualdade social mas enfim a destituição de uma democracia racial que não deu aos corpos negros aos corpos indígenas condições iguais aos corpos de etnias brancas portanto cota não é privilégio cota não é esmola cota é direito e o parecer dessa comissão de direitos humanos é favorável ao mérito do projeto pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim acompanha o parecer da CCJ presidente pela comissão de orçamentos financeira financeira e controle deputado Eleomar Coelho presidente Teaju o parecer favorável Obrigada meu querido decano com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam para a mandação como estão aprovado e vai autógrafo declaração de voto por gentileza deputado gostaria de convidar ao deputado valdeque carneiro para assumir aqui a presidência que eu tenho uma reunião agora marcada se vossa excelência pudesse assumir aqui será uma honra tem dois inscritos para o expediente final pode a declaração de voto nobre deputado Luiz Paulo senhora presidente sou o autor do projeto e pedi para fazer a declaração de voto porque passamos algumas horas no dia de hoje conversando com alguns parlamentares da base do governo para mostrar a constitucionalidade e o mérito desta matéria este projeto de lei que é o 6.402 de 22 ele altera a lei 9.852 de 14 de setembro de 22 recentemente esta lei prorrogou a vigência da ação afirmativa instituída pela lei 6.067 de 25 de outubro de 2011 ocorre que a lei 6.067 de 25 de outubro de 2011 senhor presidente foi modificada pela lei 6.740 de 2 de abril de 2014 e esta lei 6.740 de 2014 os autores foram os deputados Luiz Paulo Rosângela Gomes e Xandrinho e o o artigo primeiro da lei 6.067 de 2011 alterada diz o seguinte artigo primeiro ficam reservados ficam reservadas aos negros e índios 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes do pessoal do poder legislativo judiciário ministério público de contas e executivo do estado do rio de janeiro e das entidades da sua administração indireta a lei 9852 repetiu esta redação mas essa redação diminui os avanços nos concursos da defensoria pública e do seu pessoal de apoio que exige no mínimo 20% porque chegou a botar 30% e não 20% então o que nós fizemos foi essa correção de somente para a defensoria pública ser no mínimo 20% então não tem invasão de competência do poder executivo como alegava porque a modificação surgiu no parlamento e o procurador geral do estado representou contra a nossa lei e foi ao supremo e foi ao supremo e o supremo tribunal federal decidiu e decidiu como de forma sintética nesses termos tratando-se a lei estadual 6740 de 14 de matéria decorrente diretamente do texto constitucional não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentada pelo tribunal a cor assim o acordo recorrido revela-se em dissonância com a constitucional federal e com a jurisprudência desta corte razão pela qual dou proveimento ao recurso extraordinário assentando a constitucionalidade da lei estadual 6740 de 21 relator ministro Edson Fachin em 18 de setembro de 2018 ora então nosso projeto de lei é constitucional e fica questão de discutir para que se caso o executivo queira vetar ele não está vetando em nenhuma base de inconstitucionalidade ele pode estar vetando no mérito porque ele tem discordância de mérito e volto a dizer todos os poderes continuaram com 20 só a defensoria é que passou a ser no mínimo 20% dito isso senhor presidente e evidentemente no mérito fui favorável autor do projeto e não vou falar no mérito porque a deputada Dani Monteiro foi absolutamente feliz no seu parecer na comissão de direitos humanos muito obrigado senhor presidente senhor presidente declaração de voto por favor pois não deputado lússi paulo para declaração de voto deputado rodrigo amorim lússi paulo lússi paulo por favor o o o o o o Senhor presidente, agradeço a deferência de Vossa Excelência no sentido de manifestar aqui a declaração de voto. Eu demorei aqui o início da fala justamente porque conversava com o deputado Luiz Paulo, autor do projeto, no sentido daquilo que eu tenho dúvidas acerca da constitucionalidade em relação à iniciativa. Eu, certamente, esse projeto nas sessões acaloradas da CCJ seria, sem dúvida nenhuma, objeto de uma ampla discussão acerca da possibilidade de um deputado, através do exercício do seu próprio mandato, legislar sobre tal matéria quando, na verdade, eu considero, em que pese a decisão apresentada pelo nobre deputado Luiz Paulo, eu considero que há, no mínimo, a possibilidade de uma discussão mais profunda acerca da questão relacionada à iniciativa, consequentemente, da constitucionalidade ou não do presente projeto. Mas, eu, como presidente da Comissão de Servidores Públicos, e, obviamente, que a matéria envolve a Comissão de Servidores Públicos, local onde nós temos produzido muito e me orgulho, estou aqui com o deputado vice-presidente da Comissão, que tem sido uma das comissões mais atuantes do Legislativo, nós também não realizamos nenhum tipo de discussão sobre a questão no âmbito da Comissão de Servidores Públicos, portanto, uma vez em plenário superada a questão no âmbito da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que seria um instrumento adequado na Casa para discutir a constitucionalidade, o meu parecer foi no sentido de acompanhar o que já tinha sido discutido anteriormente na própria CCJ. No entanto, faço o meu registro aqui do que considero, na minha análise jurídica, o que eu considero inconstitucional por vício de iniciativa, o que nós acabamos de aprovar aqui na presente sessão. Aliás, faço o registro também que essas análises, muitas vezes superficiais, elas são escolhidas a dedo. Há matérias aqui nesse plenário onde há um excesso um rigor excessivo na discussão sobre a legalidade e nós não observamos em caso qualquer tipo de discussão mais aprofundada do tema, que é um tema polêmico e não é a simples leitura de uma decisão recente das Cortes Superiores que vai definitivamente exaurir qualquer tipo de discussão acerca do mérito, até porque, assim que nós gradativamente passemos a permitir determinadas flexibilizações do entendimento constitucional, eu considero que pode abrir um precedente gravíssimo nessa Casa. No entanto, uma vez superada essa questão de mérito, eu não posso deixar de mencionar também, por mais que tenha recebido explicações divergentes por parte da Defensoria Pública, aliás, ressaltando aqui o profundo diálogo que a gente sempre tem com a Defensoria nas mais diferentes matérias aqui nessa Casa, mas me parece e me permito utilizar da coloquialidade nesse momento e usar como metáfora que me parece que a Defensoria Pública do Estado, como se diz no coloquial, papou mosca, no que diz respeito ao tempo, porque não o fez através de mensagem, que seria o mais adequado, não o fez no momento certo e tal medida foi corrigida por um parlamentar da Casa, o que gera, no meu entendimento, uma questão aqui que nós acabamos de superar, mas da forma equivocada sobre a questão da constitucionalidade e de um potencial vício de iniciativa. Feito isso, discutindo aqui essas preliminares processuais, eu me permito adentrar ao mérito. Eu tenho acompanhado, por óbvio, tudo o que tem acontecido nos concursos da Defensoria Pública, sei que a normativa que envolve a Defensoria Pública é até mais abrangente do que simplesmente uma delimitação por lei e faço aqui a minha menção de forma objetiva. Não obstante ao fato de ser autor de uma matéria que não foi enfrentada, infelizmente, pelo Parlamento nessa legislatura, que é a questão, por exemplo, da lei de cotas das universidades, única e exclusivamente em razão da cor da pele, o que, ao meu ver, é passível de fraude, eu me permito ser uma voz dissonante e trazer aqui a discussão do que eu considero algo que tem que ser enfrentado na próxima legislatura, que é a discussão da lei de cotas. Porque, quando eu menciono que a lei de cotas não pode ter um aspecto único e exclusivamente relacionado à cor da pele, eu me refiro aos nossos irmãos nordestinos que, através de um fenômeno que nós estudamos dentro do colégio, que é o fenômeno conhecido como o êxodo rural, nós impedimos dessa forma que nordestinos, de cor de pele branca, porque são oriundos de uma colonização europeia, mas que, fruto desse fenômeno conhecido notadamente como o êxodo rural, na década de 80, na década de 90, muitos nordestinos vieram para os centros urbanos do Sudeste, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, tentar uma vida melhor do que os flagelos que viviam em razão da seca, muitos boias frias nordestinos que vieram tentar a melhor sorte aqui no Sudeste. Chegando aqui, perceberam que a realidade não era exatamente aquela que se via na televisão. Chegaram aqui e ficaram subjugados, passaram a integrar uma camada da nossa sociedade marginalizada, que foi gradativamente habitando as zonas menos abastadas, as regiões com a menor incidência de políticas públicas, foram ficando marginalizados à margem da sociedade, sem serviços públicos adequados, e esses nordestinos, brancos, e aqui eu dou exemplo de favelas que têm uma cor de pele predominantemente branca, como a própria acepção da palavra Rocinha, Rio das Pedras, esses indivíduos também têm, salvo o melhor juízo, aqui a possibilidade de serem usuários, de serem beneficiados, de poderem fazer jus a uma lei que justamente tenha no seu escopo uma questão relacionada à cota para qualquer tipo de concurso, e aí, obviamente, que eu me refiro a uma cota social, e aí a minha crítica sociológica aqui, em razão de nós aprovarmos leis que criem cotas unicamente em relação à cor da pele, por mais que nós entendamos todo o contexto social, mas que, mais uma vez dizendo, são passíveis de fraude por conta da autodeclaração. E não adianta dizer que tem toda uma estrutura, que tem uma comissão avaliando, porque nós observamos, inclusive, durante o período eleitoral, fiz menção aqui à família do ex-prefeito de Niterói, que tem ali um indivíduo autodeclarado negro, mas que, na verdade, não precisa ser nenhum perito, quando a gente observa que a cor da pele dele não é negra, que ele se valeu da lei de cotas para ingressar numa universidade pública de forma fraudulenta, burlando os critérios estabelecidos pela legislação. E não é surpresa que altos postos dessa universidade, que é quem detém o controle dessa comissão de diagnóstico, de análise, ascendeu a cargos importantes no executivo municipal. Mas essa não é a discussão por hora. Eu só estou apenas exemplificando que essa modelagem de autodeclaração é passível de ser fraudada. Então, é uma discussão importante, é uma discussão que eu faço aqui, o apelo que, na próxima legislatura, nós possamos enfrentar e, eventualmente, poder melhorar a legislação pertinente, de modo a favorecer, a atender um espectro mais amplo da população do Estado do Rio de Janeiro. Mas faço menção, sem qualquer tipo de intenção de polemizar o assunto, mas para deixar registrado a forma pela qual nós, o Parlamento Fluminense, nessa tarde, ultrapassou uma potencial inconstitucionalidade por vício de iniciativa, nós não nos aprofundamos na questão, então, é fundamental que nós tenhamos o que aconteceu aqui hoje como paradigma para, em outros momentos, nós sejamos tão flexíveis como fomos hoje, nessa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais oradores inscritos, encerramos a ordem do dia e passamos ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, é o primeiro orador inscrito, ok. Em sequência, a deputada Renata Souza, próximo orador inscrito no expediente final, a V. Exª tem direito a palavra nesse momento. Não vai falar. Pediria ao deputado Rodrigo Amorim que depois viesse aqui à mesa principal, por favor. Deputada Renata Souza, a V. Exª dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Em seguida, usará a palavra no expediente final, a deputada Lucinha. Deputada Renata. Muito obrigada, senhor presidente. Venho a essa tribuna no dia de hoje para lamentar a situação da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. A gente teve, só na última semana, em dados levantados pelo jornal O Globo, 40 baleados no Estado, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E desses 40, 20 pessoas vieram a óbito. E dessas 20, 15 foram apenas na última sexta-feira em ações policiais. Ações essas que a gente precisa se perguntar qual é o nível de investimento na inteligência, na informação, para que essas ações não se configurem com a alta letalidade que a gente tem visto operando nos últimos tempos. É importante dizer que dados do Instituto de Segurança Pública, do ISP, demonstrou que só nos 10 primeiros meses do ano de 2022, foram 1.111 mortes decorrentes de ação policial. Ou seja, se a gente naturaliza que uma suposta eficiência e eficácia das ações na segurança pública seja o número de corpos deixados no chão, a gente não vai conseguir avançar numa perspectiva que é tão central, senhor presidente, que tem a ver com a segurança pública como direito, como direito de qualquer cidadão e cidadã do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Enquanto direito, nenhuma pessoa pode ter julgado ou condenado a morte no chão da favela e da periferia, já que não temos pena de morte no país. Mas ela é aplicada constantemente nessas ações policiais. E é claro, quando a gente vê esse levantamento só da última semana, com 40 baleados e 20 mortos na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a gente percebe o quanto que a política do confronto, de uma lógica que permeia a irracionalidade da guerra, deixam perdedores. Perdedores todos aqueles e aquelas que perderam os seus entes queridos, mas perde também o Estado democrático de direito. Nós aqui somos operadores, inclusive das leis, nós aqui fazemos leis, aprovamos as leis e acompanhamos se essas mesmas leis estão sendo respeitadas. Então, quando há, senhor presidente, toda uma lógica onde o próprio poder público flerta em não respeitar as leis estabelecidas no Estado democrático de direito, a gente tem uma perda na nossa democracia. A gente tem uma perda, inclusive da possibilidade de reconhecer a população na sua dignidade humana. Afinal de contas, nós queremos e devemos ter uma segurança acessível a todos, não apenas a alguns das regiões mais abastadas do Estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, eu trago aqui não só a preocupação com essa política pública de segurança, que na verdade se revela como uma insegurança total no Estado do Rio de Janeiro, que prioriza as mortes, que prioriza a lógica do confronto e não aquilo que a gente tem dito tanto e já demonstrou, inclusive, no orçamento apresentado pelo governo aqui para 2023, onde 95% do orçamento que havia sido previsto no ano passado com relação à inteligência e à informação, e é óbvio que isso reduz a letalidade, teve uma redução de 95% desse orçamento. Não é à toa. Investe-se em mais morte e não para reduzir a letalidade policial. E isso é preocupante demais num Estado onde se naturalizou haver corpos no chão. e não tem vencedores nessa suposta guerra que o próprio Estado faz dentro do Estado a partir do seu braço armado. Não há vencedores, porque ali temos, sim, pessoas que, muitas vezes, não têm nada a ver com toda a situação, perdendo seus entes queridos. Temos ali a morte, evidentemente, de agentes de segurança, mas também temos a morte de uma juventude preta da favela já considerada condenada, porque são condenadas no chão da favela e da periferia, sequer tiveram direito a chegar a ser condenado por um tribunal, como prevê o Estado Democrático de Direito. Então, os tribunais são dentro das favelas e periferias, são no chão da favela e periferias, que é lavado de sangue a cada ação policial no Estado do Rio de Janeiro. E isso se perpetua, evidentemente, como uma política genocida, se aquela que não mata, deixa morrer a população do Estado do Rio de Janeiro. Isso é sério. Nós, inclusive, estamos fazendo os últimos levantamentos com as entidades territoriais nesses locais dessas ações completamente descomprometidas com a vida humana, justamente para levar conhecimento dos órgãos internacionais de direitos humanos. Afinal de contas, se os órgãos de direitos humanos do nosso Estado democrático de direito estão aí de braços atados muitas vezes diante do autoritarismo de governos, como nós vemos no Estado do Rio de Janeiro, a gente espera que a ação com os tribunais internacionais, com as organizações internacionais de direitos humanos possa se vir a refletir de maneira mais concreta sobre a obrigatoriedade do Estado democrático de direito se comprometer com a redução da letalidade nas ações policiais. E aqui fica toda a minha solidariedade àqueles e aquelas que perderam seus entes queridos diante da fragilidade, da incompetência de uma segurança pública que possa assegurar o direito à segurança para todos, para todas e para todos. e fica aqui o meu lamento, na verdade, fica aqui toda a minha indignação com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que tem em suas mãos sujas de sangue. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata Souza. A próxima e última oradora inscrita no expediente final é a deputada Lucinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental. Eu queria dar boa noite a todos os deputados que se encontram na casa, os assessores, funcionários, a nossa querida TV Alerj. O que me traz à tribuna hoje, tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputada Marta Rocha, deputado Eleomar Coelho, deputado da enfermeira Regiane, fizemos parte, deputado Dionísio Lins, fizemos parte da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou todas as irregularidades por parte da supervia em relação à questão do transporte passageiro via trilhos, através dos nossos trens da supervia. E queria abordar essa questão, por quê? Primeiro, no período em que a CPI foi instalada, a própria CPI, através das historias que foram realizadas, das audiências públicas, convocando o secretário de transporte, convocando o presidente da supervia, convidando as autoridades que tinham alguma relação no texto principal, que era a discussão sobre transporte sobre trilhos, nós conseguimos averiguar em loco a deficiência do sistema como um todo, não só na superlotação, como também nos horários em que deveria uma composição aguardar para outra chegar, nós vimos de perto a realidade que muitas dessas estações é feita a comunicação através de rádio, do maquinista para a central de operação. Então, uma vergonha total. Mas durante a CPI, eu acho que o governador não queria ficar mal na fita, e a imprensa dando pancada, 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 era o tempo todo vinha a matéria que falava sobre a questão do roubo de carro, de cabos, vinha a questão da superlotação, a questão da sujeira ao longo da linha ferra, como também o tempo de espera do passageiro, que teria marcado 12 minutos, ficava 25, 30, até mais do que isso. Durante a CPI, a CPI transcorreu durante esse tempo todo aqui na casa, nós conseguimos uma prorrogação da CPI, e amanhã nós estaríamos votando o relatório da CPI, certo, deputado Valdeck? Deputado Valdeck, minha mãe que vota? Amanhã nós estaríamos votando o relatório da nossa CPI da Comissão Parlamentar de Inquietão, eu solicito aos deputados que estão assistindo, que estejam aqui amanhã no plenário, para votarem favoravelmente essa Comissão Parlamentar de Inquieto, que foi elaborado um relatório enxuto, com a participação de todos os integrantes, no sentido de aperfeiçoar o texto principal, esse relatório foi conduzido pelo relator deputado Valdeck, e nós estaríamos votando amanhã. E é importante se dizer que tem que ser aprovado o relatório, para que ele possa ser encaminhado para o Ministério Público, para o governo, principalmente para o governador, para ver se ele toma vergonha na cara e bota o sistema para funcionar, que durante a campanha, deputado Rodrigo Amorim, deram lá um miguezinho, lá, durante a campanha, na época da CPI, deram um miguezinho lá para os trens operarem, não no horário correto, mas deram uma aliviada. Hoje está generalizada a bagunça. Hoje até os trens expressos para Santa Cruz, tem dia que tem, tem dia que não tem. E aí o passageiro na central do Brasil fica sabendo na hora se vai ter ou não o expresso para Santa Cruz, retorno dele para a casa dele. A mesma coisa lá na estação de Santa Cruz. Então, eu queria afirmar da importância de votar esse relatório, independentemente de que cada um ache aqui, você que defende o governo, defenda, mas tenha coragem de aqui votar esse relatório. temos que aprovar o relatório ou rejeita o relatório. Mas tem que ter o parlamento que se posicionar em relação a essa matéria. O que nós não podemos aceitar é do passageiro do sistema fiovelho que está sendo massacrado. Voltou o massacre. Para ter uma noção exata, ontem, o meu assessor, ele saiu de Nilópolis, foi até Olinda, de carro, estacionou o carro dele em Olinda e pegou o trem de Olinda para centro da cidade. Ele falou que ele ficou 25 minutos na estação de Olinda. Quando o Tens chegou, estava superlotado, era o ramal Japeri. E mesmo assim, foi parando o tempo todo. E a composição lotada, as pessoas desesperadas, voltou a vergonha do que era antes. Durante a CPI, foi dado o refresco. Mesmo assim, a imprensa batia. Então, quero que a imprensa volte a bater na questão da Supervia, que está deixando o passageiro do sistema fiovelho a pé, aguardando. Semana passada, nós vimos o que aconteceu na estação de Bento Ribeiro. Os passageiros que soltaram na linha ferro, sem apoio nenhum, por parte da Supervia, aquilo ali é povo, o povo pula ali do trem, e que se vire. Pularam da composição e foram andando até a estação de Bento Ribeiro. Porque o trem parou. Quando o trem parou em Bento Ribeiro, todos os trens que estavam sendo de Santa Cruz e sentido Bento Ribeiro, deixaram de funcionar. Então, paralisou o sistema como um todo, do ramal, do ramal de Santa Cruz, principalmente. Então, o que eu estou querendo afirmar aqui é que nós não podemos aceitar, e nós que tivemos parte aqui dessa CPI, em determinado momento, é bom lembrar que teve aqui o representante do grupo econômico, chamado Gumi. Deputado do Espal, está lá na ponta, não está prestando atenção. O representante da Gumi esteve aqui na audiência e foi convocado. E veio e compareceu. E no dia da audiência, foi colocado o porquê que a superviária estava indo mal das pernas, que não tinha mais como operar o sistema, que entregar o sistema. Aí o japonês, acho que o Luiz Paulo lembra da fala do japonês, japonês sentavam, não, nós queremos sim, mas a gente precisa de dinheiro. Dizem, der dinheiro, a gente funciona. Se não der dinheiro, o sistema para. Lembra, Pedro? Pedro, lembra disso, Pedro? Lembra, Pedro? Se tiver dinheiro, o sistema volta. Se não tiver, para. E tem até novembro, senão vão parar. E aí, criou aquela combustão na sociedade como um todo, tem que ter o dinheiro, se não tiver o dinheiro, o sistema vai parar. E a população gritando, reclamando, e a CPQ resistindo, e através das vistorias, depois do tal, o Paulo participou comigo, da vistoria do ramal de Santa Cruz, do ramal de Japeri, de Belfort Roche, de todas as fiscalizações, o deputado Luz Paulo participou de todas, como também o deputado Valdeck. E nós observamos a decadência do sistema como um todo. Os dormentes estão todos deteriorados, porque não troca dormentes. Eles trocam 150 metros de dormentes num ramal, aí vai para o outro troca 200 metros. O que é isso? Não é nada. Nós temos 70 quilômetros de malha ferroviária. Tem 70 quilômetros de malha ferroviária. Eles não conseguiram trocar nem um décimo disso. Mas está lá a supervia ainda no controle. E nós sabemos que o japonês, quando veio, o japonês da Federal, antes de você, o japonês que esteve aqui no depoimento, ele deu o depoimento e falou com muita clareza. Se não tiver dinheiro, o sistema para. Porque a gente não tem dinheiro. O mesmo discurso que o presidente da supervia dava. Era o mesmo discurso. Se não tiver dinheiro, se não tiver repasse, bem, o governador, naquela situação pré-campanha, tomando pancada, porrada direto, não, tem que tomar a decisão, repassou os 251 milhões para a supervia, para a supervia gastar naquilo que é necessário para o sistema poder funcionar. bem, isso aconteceu, foi refeito o repasse, aí, os gestores da supervia, como o grupo econômico Gumi, do japonês, ficou todo mundo feliz. Veio o dinheiro, agora nós vamos poder resolver as coisas. Resolveram nada. Queria dizer que eu fiz aqui, como presidente da comissão parlamentar de inquérito, eu fiz uma solicitação, através do ofício 118 de 22, de 10 de outubro de 22, que fala o seguinte, a resposta que a supervia, eu fiz um ofício encaminhando, cobrando, aonde foi gasto, onde está sendo gasto, 251 milhões, quero saber onde está sendo gasto hoje. Demoraram a responder, demoraram, nós fizemos na época da, assim que liberou o recurso, que nós queríamos um cronograma, físico e financeiro, da execução das obras. Não é isso, deputado Luspaulo? Se eu estiver errado, me corrija, deputado Luspaulo. Fizemos o ofício, encaminhamos, a resposta só veio no dia 10 de outubro, agora. E a resposta foi a seguinte, resposta à solicitação e informação formulada pela Comissão Parlamentar de Enqueras, instituída pela Resolução 574 de 2021. Está a deputada Lucinha, presidente da comissão. Excelentíssima senhora deputada, a supervia concessionária, transporte de ferroviário, recuperação judicial, todos nós sabemos que tem recuperação judicial, toda vez que dominava a supervia, ou companhia, vem a vossa equidade de concessionário, exclusiva de transporte, porque ferroviário de passageiro, no estado de janeiro, em razão da aquisição das informações encaminhadas pela CPI, o número do ofício, 118 de 22. Dispor que se segue. Vamos lá. Preliminarmente, desculpe ressaltar que a presente manifestação é intempestiva. É tempestiva. Considerando o recebimento do ofício em apenas no dia 11 de outubro. Quer dizer, nós já tínhamos feito a solicitação no dia da audiência pública, quando se tomou conhecimento que o governo do estado tinha repassado os recursos, os 251 milhões, que eles encaminhassem para a CPI um cronograma de execução dos recursos que foram repassados. Eles aceitaram isso de boa na audiência pública, mas não repassaram nada. Como não repassou, eu provoquei. Eu provoquei. Aí disseram que é tempestiva essa questão. Considerando o recebimento do ofício, que fixou o prazo de cinco dias. Ora, eu pedi o prazo de cinco dias porque eles falaram no dia da audiência que ia mandar um cronograma para a CPI dizendo onde ia ser gasto o quê? Os 251 milhões. Aí está dizendo que foi tempestiva que mandou no dia 19. Em síntese, o ofício 118 nosso da CPI, deputado Valdeck, o cronograma físico e financeiro de investimentos, 251 milhões, repassado ao governo do estado do Rio de Janeiro para garantir o equilíbrio financeiro da empresa. Aí já muda, né? Era para fazer o quê? Com que o sistema pudesse funcionar. Investir no sistema. Aí já vim dizendo aqui, Luiz Paulo, é que é para garantir o equilíbrio econômico da empresa. Quando, na verdade, a todo momento a CPI se posicionando, eles disseram que realmente precisava de investimento no sistema, na questão de comunicação, na questão do dormimento, tudo isso. Em atenção citada ao expediente da Supervia, respeitosamente, ressalta, preliminarmente, que o 12º termo aditivo, no parágrafo 5º da cláusula 2º, possui um dispositivo de um recurso de 251 milhões. E 46 mil reais para o sistema enviado, necessário a manutenção e a operação do serviço de transporte. Mas ele respondeu primeiro, que era para fazer equilíbrio o quê? Financeiro. Aí vem, ultrapassado desses pontos, o anexo do cronograma financeiro, qual consta na previsão até dezembro de 2022. Aí mandou. Está aqui? O que eles encaminharam? O cronograma. Viu, Luspa, você recebeu aí? Então tá. O que diz isso aí, Luspa? Não diz nada. Nem para mim, nem para você, nem para os demais membros dessa CPI. O que diz aí? Diz aí, instalação de cabo subterrâneo, 1 milhão, 258 mil. Qual o trecho? A gente pediu um cronograma. Físico e financeiro. Qual o trecho? Em outubro, 2 milhões e 516. Qual o trecho? Quantos metros foram gastos de cabo subterrâneo? Nós não temos. Aí novembro, ainda estamos no mês de novembro, mas também tem aqui uma previsão de 4 milhões. Aí pega Ramal, Saracuruna, Ramal, Santa Cruz, aí vem, manutenção e blindagem de unidade CTC. Aí vem, Ramal, Belfarroas, 664 mil. No mês de setembro, no mês de outubro, 505. No mês de novembro, previsão de 400. Mas que blindagem é essa? Quantas unidades tem da CTC que foi feita a manutenção de essa blindagem? Não diz. Então, a resposta que nos foi remetida, e tal, é invasiva. Porque nós não temos conhecimento do que realmente foi efetivamente gasto com esses recursos que vieram. Do Tesouro do Estado, bem lembrar, quando falo do Tesouro do Estado, do governo, não é do governador não, sai do bolso dele não, sai do contribuinte que paga imposto. de cada luz que você acende, o fogão que você acende, o onde você paga, você paga imposto de tudo. Então, esses recursos que saíram do Tesouro, foram para supervir, estão sendo gastos dessa forma, sem controle nenhum. E eu queria fazer essa indagação. Queremos que aprove o relatório da CPI para que possa ser remetido ao Ministério Público, e a gente vai, vamos cobrar as autoridades, esse cronograma aqui está errado, a gente tem o cronograma, uma parte da deputada Luiz Paulo. Sra. Presidente, da CPI, Sra. Deputada Lucinha, quando V. Exª fez o requerimento, a Sra. demandou, onde foram investidos, R$ 277 milhões. E este cronograma, que seria o 12º termo aditivo do contrato, que vai até 31 de dezembro de 2022, tem aqui, sem especificar os trechos, mas definindo por ramal, o total investido por mês. Se nós somarmos, grosso modo, em setembro, R$ 10 milhões. Com outubro, última linha, R$ 11 milhões, deu R$ 21 milhões. Com novembro, R$ 13 milhões, deu R$ 34 milhões. Com mais nove e quebradinho, aproximadamente 10, R$ 44 milhões. R$ 44 milhões para R$ 277 milhões, faltam R$ 234 milhões. Cadê? Então, por isso mesmo, eu estou te pedindo amanhã, que os deputados aprovem o relatório da CPI, porque essa matemática, você é bom de matemática, engenheiro, você sabe que essa matemática não fecha. Quando eu recebi a resposta da Supervia, essa matemática não fecha. Os investimentos que estão propostos aqui, é irrisório em relação do montante, foram R$ 251 milhões. para quem não sabia aonde vai ser gasto de dinheiro, porque esse recurso, que fique bem claro para quem está nos assistindo, na TV Alerja, e para os deputados também. Esse recurso é para gastar até o último dia do mês de dezembro de 2022. Os recursos foram liberados para isso. Por isso que quando, na audiência, eles falaram que ia mandar o cronograma, deputado Valdéio, eu estava imaginando que era um cronograma aí, claro, um cronograma físico e financeiro de tudo que foi executado. Aqui não diz nem o trecho que foi executado. Sem contar que o valor, a diferença é gritante. Então, nós, enquanto representantes do parlamento, precisamos aprovar esse relatório amanhã, que a gente possa remeter esse relatório ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao próprio governador, para se ele acorda, que eu acho que ele é demagogo, isso aí, para mim, é sacanagem, com o morador da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, que muitos votaram nem, e hoje estão pagando o pato, que está com o sistema todo quebrado. É, tem que aprovar, nós temos que aprovar esse relatório aqui e começar a questionar, porque a CPI, o propósito da CPI, não importa nem vocês esquecerem que eu tenho um ano aqui, brigando para ter essa CPI. Um ano para essa CPI se aprovar. E durante o período que ela funcionou, a Supervi começou a se mexer. A imprensa dando uma cacetada daqui e dali, e o governador acordou, repá, para a eleição tem que fazer alguma coisa. Liberou o recurso, mas nada está acontecendo. O sistema está totalmente deteriorado. Então, deputado Dupal, precisamos aprovar amanhã esse relatório e começar a fazer os questionamentos a todas as esferas. Porque será que o secretário de transporte, já é o quarto, não é, Valdez? Nessa gestão, o quarto secretário? Quarto ou quinto? Mas contando o interino é o quinto, né? É o quinto. O quinto secretário de transporte. Esse não sabia nada, não sabia falar nada lá na CPI. Ficou fazendo papel de boba, eu não sei, cheguei a pouco tempo. Então, chegou a pouco tempo. Então, a preocupação que se tem, deputado Valdez, é que esses investimentos aqui eram para se utilizar no ano 22. Eu quero saber onde estão esses recursos. Porque eu vi sim, deputado Valdez, eu vi construir muro. Lá em Milópez. Lá em Milópez fizeram muro, em Olinda fizeram muro, tapar com tijolo os muros que estavam abertos também foi tarefa que eles cumpriram com facilidade. Mas o restante, que é dar a posição clara para a população, garantir o direito de transporte com qualidade, isso não aconteceu. E o sistema vem piorando a cada dia. Então, só para vocês terem uma noção exata, não só o Ramal, Japeri, como o Ramal, Japeri, Saracuru, na Belforros, como o Ramal, Santa Cruz, está todo ele quebrado, não trocaram dormente. Não fizeram o dever de casa que era para fazer, que a CPI apontou, que era fazer a limpeza. Não foi feita a limpeza, a questão da canaleta, a padrenagem, para evitar, quando chovesse, enchesse, para evitar o transtorno que a composição para, nada disso. Cadê a proposta de colocar os banheiros? Ainda bem que nós colocamos no nosso relatório. A construção dos banheiros em todas as estações ferroviárias, que o cidadão, o passageiro, tem direito de estar em uma plataforma, tem direito de ter banheiro. Isso aí não é qualidade de vida, não é obrigação da empresa concessionária. Se o governador não está preocupado com isso, quer saber, ele está preocupado com o quê? Talvez porque ele tem sido eleito, reeleito, no primeiro turno, não precisa mais responder as reclamações dos usuários de sistema de trem, que todos te reclamam. Em todas as redes, você pode imaginar, tem reclamação dos usuários de sistema de ferroviário. Então, faça aqui essa indagação a todos os deputados, que amanhã nós temos pura obrigação aprovar esse relatório da CPI. Para fechar, porque eu não aguento demagogia, Luiz Paulo, fico vendo aquele ator que faz propaganda com cano de PVC na televisão, já viu? Falando na água. Quem sou eu? Ninguém conhece ele. Ele está com cano lá. Não, eu sou águas do Brasil, eu sou não sei o quê. Senhora deputada Lucinha. Pode dar parte. Eu acho aquele cano ridículo. E quando eu vejo aquele cidadão fazendo a propaganda dentro do cano, queimando o dinheiro do que se paga de água e esgoto aqui, eu começo a concluir que, na verdade, após a concessão, a iniciativa privada, a população entrou pelo cano. Bem, esse trocadinho... Concluindo, Luiz Paulo. Esse trocadinho do esporte é correto. Porque ele dizia o seguinte, Paulo, está faltando água em todas as áreas da cidade do Rio de Janeiro. Falta água em Campo Grande, falta água em Santa Cruz, falta água em Bangu, falta água em Santa Tereza, falta água no Meia, está faltando água em qualquer lugar. Aí vai lá um bonequinho lá, fantasiado de tubo, muito engraçadinho. Não, está tudo bem. Então, estou preocupada com isso. Por quê? Como é que nós vamos resolver essa situação se agora o sistema não é mais nas mãos da CEDAI? E sim da iniciativa privada, que não está preocupada em abastecer, não. Está preocupada, realizando o quê? Lucro. E, deputado Luiz Paulo, V. Exª, deputado Luiz Paulo, falou sobre a questão da água comigo ainda agora. Sabe para quanto aumentou esse mês a conta d'água? teve 11% de aumento a conta d'água. 11%. Qual foi o IPCA acumulado? Vamos lá. Qual foi o IPCA acumulado? 11% de aumento. É muito fácil, não é? 11% de aumento e você não tem o abastecimento normalizado em diversas regiões. Então, é uma questão que nós temos que analisar. Infelizmente, é para os pais, vender a nossa CEDAI, não é? Porque eu vejo o restante do mundo aí na Europa, as pessoas voltando novamente com as companhias estatais de água e esgoto. Aqui no Rio de Janeiro, inovaram, venderam a nossa CEDAI, torraram o dinheiro e cadê agora a população? A população que fica sem água. Obrigada. Desculpe pelo tempo, Valdeque, porque eu me estendi. Me desculpe. Por favor. Obrigado, deputada Lucinha. Antes de encerrar, eu quero agradecer e registrar a presença do magnífico reitor da UEMF aqui entre nós, professor Raul Palácio. Hoje tivemos uma reunião na parte da tarde, diante da sessão plenária, eu participei da reunião, o deputado Bruno Dauaire participou também, também o reitor Raul Palácio, o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. A reunião foi coordenada pelo diretor-geral da Casa, Wagner Victor, com a participação também de representantes, assessores da UEMF, da diretoria jurídica da UEMF, e gestores da área cultural e do arquivo público de Campos, para que a gente pudesse encontrar, digamos, soluções mediadoras, confluentes, para que a colaboração da LERJ na restauração do prédio do arquivo público de Campos e também da recuperação e conservação dos documentos históricos ali existentes, sua digitalização, sejam efetuados no mais breve tempo possível. São documentos históricos importantíssimos para a memória de Campos, para a memória do Estado do Rio de Janeiro de modo geral. Então, a UEMF vai ultimar a análise documental para lançar o edital para a licitação do projeto da obra e, ao mesmo tempo, vai também tentar, em diálogo com a Prefeitura, avançar no processo de contratação dos serviços de digitalização e, após a etapa do projeto da obra, licitar a obra propriamente dita, para este investimento, a LERJ colabora com um valor de 20 milhões de reais que estão na conta da UEMF, que estão ali preservados, guardados com todo zelo, de modo que essa intervenção de interesse público seja realizada o mais brevemente possível. De interesse público, de interesse histórico, de interesse cultural, de interesse de todo o Estado do Rio de Janeiro. E também quero aproveitar para ressaltar que, no dia 22 de novembro, quero aproveitar para fazer isso aqui da presidência dos trabalhos da LERJ, presidência da mesa diretora, no dia 22 de novembro, agora há pouco, nos últimos poucos dias, foi publicado o decreto que reconduz ao cargo de reitor o professor Antônio Cláudio Nóbrega, reeleito pela comunidade acadêmica, mas o seu decreto de recondução ainda não havia sido publicado, decreto federal da Presidência da República, ele foi publicado dia 22 de novembro, eu saúdo aqui o professor Antônio Cláudio Nóbrega, reitor reeleito da UF, agora reconduzido para mais quatro anos de mandato, saúdo o professor Fábio Barbosa Passos, vice-reitor, reeleito também, saúdo a comunidade acadêmica da UF, que protagonizou um processo democrático valiosíssimo para o fortalecimento institucional desta grande universidade brasileira e latino-americana, orgulho do Rio de Janeiro e orgulho meu pessoal, que fui estudante da UF e sou professor da UF, e desejamos aqui, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Janeiro, uma excelente e ainda mais frutuosa gestão desse segundo mandato ao professor Antônio Cláudio Nóbrega, meu querido amigo, reitor, reconduzido, reeleito e reconduzido da Universidade Federal Fluminense. Bom, nada mais havendo a tratar, não havendo mais oradores inscritos no expediente final, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores deputados, e as senhoras deputadas para a sessão de amanhã, às 14 horas, para o início do expediente inicial. Boa tarde a todos e todas.